E o Giro pela Cidade hoje está fazendo uma visita especial. Hoje nós estamos aqui visitando o esporte de contato. Você, Manacapurense, que percebe aí pela MK Web TV e Rádio Metropolitana Mixi, vai acompanhar com a gente agora no Giro da Cidade, onde chegamos aqui na Academia do Mestre Azul. Este esporte de contato que eleva a educação, a disciplina para crianças, jovens, enfim, os adolescentes de Manacapurua. Embora você não conheça o que é isso, você vai, a partir de agora, conhecer todos os detalhes, porque na Academia do Professor Azul, você vai conhecer os detalhes, a eficiência, a disciplina e, principalmente, a educação. Então, a partir de agora, vem com a gente! Eu já estou aqui, todo uniformizado. Claro que o esporte de contato, ele diz assim, você tem que usar o kimono. E será que hoje eu vou ter que mostrar a minha arte também? Mas é claro que eu, um pouco nervoso e muito nervoso, porque eu estou na frente dele. Esse que é o grande mestre. Eu já começo a divertir aqui, Mestre Azul, mas é uma honra ter estado na sua academia e ver todo esse movimento. Como é que funciona a academia? Bom, primeiramente, muito obrigado a vocês do MK Web TV e toda a turma que trabalha pela comunicação de Manacapuru. É uma honra receber vocês aqui. O meu projeto já acontece há mais de 15 anos, trabalhei em várias academias em Manacapuru. E há sete anos eu venho com carreira solo, trabalhando para... Aprendi muito em outras academias e hoje faço o mesmo trabalho que as outras academias faziam e algumas pararam por algum motivo. E eu estou, graças a Deus, com Deus na frente sempre, venho encabeçando o meu projeto há sete anos, fazendo cidadãos, campeões brasileiros, campeões mundiais. É, preparando o atleta para o mundo. Não, aqui a gente não faz cancão de fogo. Nós preparamos o atleta, fazendo uma vida saudável, com disciplina, respeito e humildade. Como é que é feito todo esse processo, Mestre? A criançada que chega aqui, é claro, com toda a responsabilidade dos pais, mas a partir de que idade? Bom, o projeto começa a aceitar a criança aqui a partir dos 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Aquela criança que já está estudando, na creche, já é... Como algumas pessoas falam, o uso dito popular, é só Deus na causa ou é muito danadinho? Traz para cá, para que é uma energia. 4, 5 anos até 15 anos de idade, meninos e meninas, nosso projeto está recebendo os atletas. Nós cobramos uma mensalidade de 50 reais e temos um trabalho de segunda a sexta-feira, ininterrupto, é direto. Todas as aulas são comigo, tem os professores auxiliares que estão aqui ao lado, aqui, meu amigo João e os outros professores também que trabalham junto com a equipe. É sempre com trabalho pedagógico, não é trabalho de campeonato, é um trabalho pedagógico. Estão mostrando a atividade física, lúdica, o esporte para a idade deles, não é esporte competitivo, porque existe a parte competitiva e a parte lúdica. São a coordenação motora e o sócio comunicativo. Eles estarem tudo junto, no mesmo espaço, você pode ver. Então, até quietinho agora. Música Portanto, você está conhecendo hoje a equipe do Mestre Azul, a equipe Azul, já diz aí. O que você espera da parte de agora? Quais são os projetos para o futuro? Bom, que Deus continue sempre iluminando nossos caminhos, dando sempre orientação para a gente. Esperar para o futuro, sempre o melhor, a gente quer sempre o melhor. Mas se vêm as tormentas, nós estamos prontos para baixar a cabeça, esperar a chuva passar, porque dizem que depois da chuva sempre vem a bonança. Sempre acreditando em Deus em primeiro lugar, não querendo ser melhor do que os outros, também não querendo ser pior do que os outros. Eu faço a minha parte. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho árduo, junto com a minha família, minha esposa, a Lia, a Dona Keila, sentada. Os pais que acreditam no nosso projeto também, muito obrigado. E eu só desejo tudo de bom para essas crianças, que o futuro é deles. O nosso nós estamos vivendo agora e o futuro vem deles. E se a gente preparar eles a partir de agora, eu tenho certeza que no futuro os pais dessas crianças vão ter grandes atletas, vão ter grandes profissionais. Primeiramente, vão ter grandes filhos. O que você pode dizer aí para as famílias manacapuruenses, pais, mães, as crianças, que possam trazer os seus filhos para cá? E principalmente o apoio, que é o principal, dos empresários, não só daqui como de fora, que estão vendo aí todo esse esforço, toda a sua determinação com relação a isso, que é muito importante para a vida de um ser humano. É verdade. Hoje em Manacapuru não existe só o meu projeto. Existem mais de 10 projetos em Manacapuru. O que eu aconselho aos pais que queiram ingressar seu filho numa arte marcial, que procurem projetos que tenham procedência. O professor seja graduado de verdade. O professor não precisa ser competitivo. O professor precisa ser federado. Ele tem que ter o conhecimento básico. E com isso, você sempre procurar referência. Hoje a internet está aí para todo mundo ver. Então é só pegar o nome do professor e procurar. E nas federações, ou procura um professor mais antigo e que sempre tem alguma conversa sobre aquele tal professor. E sobre os patrocinadores, bom, eu já tenho os patrocinadores, né? Eu tenho os pais que patrocinam a academia, que ajudam a manter esse projeto aberto. Como eu falei, existe uma mensalidade de 50 reais. Dentro do projeto tem atletas bolsistas que não pagam, mas todos, sendo pagantes ou não, todos têm que estar estudando. É uma obrigatoriedade da academia. Tem que ter notas boas. Se tiram nota vermelha, eles sabem o que acontece com eles. Eu posso até perguntar para eles. O que acontece, garotada, quando tira nota vermelha? Então nós temos um modo da academia de tratar o atleta que é inadimplente. O que os pais exigem hoje é o estudo. E eu sou a parte da educação, sócio-coordenação motora. É o exercício físico, é a atividade física com eles. Então nada mais justo que ele dê o troco com a gente na educação, no estudo. É o que vai ficar na vida deles. E assim, aos patrocinadores que queiram procurar patrocinar o nosso projeto, nós estamos situados aqui na Rua Major Rubim, esquina com a São João, atrás da Bemol, centro de Manacapuru. Você pode ligar para o número 993325726, também é meu número de WhatsApp. Ou procurar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, CT Azul, BJJ Manacapuru, ou pela minha página pessoal, Daniel Cristóvão Azulão. Você vai encontrar lá todas as informações. Se não quiser, pode vir no meu PV e nós conversamos direitinho. Porque toda vez que nós vamos competir, nós levamos nossos banners, nós levamos as marcas de quem nos ajuda no projeto. E fazemos questão de divulgar cada vez mais a marca. Que cada vez que uma atleta desse sobe ao pódio, você não sabe a luta que vem por trás dos pais se dedicando, abrindo mão do trabalho para estar junto com a gente seis horas da manhã para viajar para Manaus ou para viajar para outro estado. Horas de treino com eles aqui, você já viu as imagens. E a disciplina não é fácil. É com muito trabalho, muito esforço. Primeiramente, muito amor. Tem que gostar do que faz para transformar essas vidas aqui. Porque são diamantes brutos colocados em nossas mãos. Os pais entregam eles na nossa mão. E a gente tem que fazer o trabalho de lapidar eles e entregar eles brilhando de volta. Porque se tirar uma lasca que o pai não gostar, ah, mano, aí tu vai ver o que é briga. Então, Vestre Azul, muito obrigado pelas informações. Boa sorte no seu projeto futuro aí. Eu que agradeço vocês mais uma vez da parte de informação na nossa cidade. que vocês possam vir mais vezes. E é, pô, do caramba a iniciativa. Obrigado mesmo. Vocês podem vir mais vezes ao meu projeto, aos outros projetos que tem na cidade. Show de bola. Mostrar o que tem de bom em Manacapuru. Gostei. E aqui, finalizando, nós chegamos à Academia do Mestre Azul, aqui na Major Rubim, no centro de Manacapuru. E nós agradecemos a você, amigo internauta, você que compartilha a nossa live. E a você que nos acompanha aí pelo Giro da Cidade. EBICAL Web TV, online com você.